O que é o Senhor Jesus Cristo? Um homem trabalhador que, com seu esforço, com seu suor, proveu o sustento de Nossa Senhora e também do Menino Jesus. E nessa alegria, estando ainda dentro do tempo pascal, queremos juntos com a igreja rezar a oração Rainha dos Céus. Rainha dos Céus, alegrai-vos, aleluia! Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia! Ressuscitou como disse, aleluia! Rogai por nós a Deus, aleluia! Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia! Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho, restituístes a alegria ao mundo inteiro, pela intercessão da Virgem Maria. Concedem-nos gozar a alegria da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor, amém! Essa Hora do Ângelus tem o patrocínio do Colégio Nossa Senhora do Carmo em Juiz de Fora. Tradição e inovação, caminhando lado a lado do Maternal 2 até a terceira série do Ensino Médio. Irmãos e irmãs, nesse dia 1º, quarta-feira, celebrando São José Operário, celebrando o Dia do Trabalho, queremos acolher o Evangelho do dia, que está em João, capítulo 15, versículos 1 a 8. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer, diz em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser, diz, e vós, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, pelo batismo que recebemos, somos discípulas e discípulos do nosso tempo. E nós podemos, queremos e precisamos dar frutos em nosso discipulado. Para isso, só há um caminho, e esse caminho é o próprio Jesus Cristo. Senhor e Deus, a quem amamos, a quem seguimos, a quem queremos servir. É muito tocante essa palavra do Evangelho de João, quando Jesus nos ensina, sem mim nada podeis fazer. Estamos aqui diante de uma palavra que é literal. Realmente, sem Jesus não podemos fazer nada. Mas com o Senhor, sustentados pela sua graça, movidos pelo seu amor, somos capazes de fazer coisas maravilhosas, extraordinárias. Estamos, então, profundamente ligados ao Senhor e nele. Conduzidos por Ele, queremos dar frutos de amor, de bondade, de misericórdia, frutos de oração, frutos de perseverança, frutos pelo bem que praticamos ao longo do caminho da nossa vida. Ao mesmo tempo, nos faz lembrar aquela palavra bonita de Paulo aos filipenses, que ele nos ensina, Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, tudo podemos. Nos aproximemos dele, nele confiemos, o ressuscitado está no meio de nós, e aí daremos frutos. No dia de hoje, olhamos com carinho também a pessoa de São José, esposa da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus. Pedimos a intercessão de São José, que é o padroeiro da Igreja Católica, junto ao Cristo ressuscitado por todos nós. E nessa memória facultativa, lembramos de São José como operário, operário, trabalhador, que proveu com seu esforço, com seu suor, o sustento da Virgem Maria, o sustento do menino Jesus. Que olhando São José, sejamos também nós pessoas, trabalhadoras, dedicadas àquilo que Deus nos pede a fazer, dedicadas no exercício profissional que cada um escolheu para a sua vida. E nós queremos nessa alegria, com São José, operário, rezar a oração do ano eucarístico arquidiocesano. Bendito sejais, Senhor, que nos saciais com o dom da Eucaristia, memorial e testamento do vosso amor, com o qual também nos ensinais a partilhar o pão com os irmãos. Peregrinos, pela vossa estrada, ó Jesus, queremos elevar nossa ação de graças pelo centenário de nossa diocese. Lembramos com gratidão do passado, por tudo que nos tem desconcedido. Dá-nos a graça de viver com amor o presente, movidos pela força do Espírito Santo. Concedem-nos a alegria de encher nosso coração de esperança na construção do futuro, enquanto caminhamos felizes rumo à casa do Pai. Nós vos pedimos que façais de nós um só corpo e um só espírito, para que do altar eucarístico brote o compromisso de sermos uma igreja sempre em missão. Ó Maria, Sacrário vivo da Eucaristia, Mãe da Igreja, rogai a Deus por nós. Amém. Irmãos e irmãs, vamos receber a bênção de Deus sobre nós nesse dia 1º de maio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, do Seu Esposo São José Operário e de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.